Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou sobre a desistência de Caio Alexandre Vene Casagrande e trouxe uma revelação importante de tempo de contrato do jogador e vamos falar também, além disso, sobre o dia de folga lá em Manchester, a resenha entre jogadores e outras coisas mais. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Bahia, Bahia, Bahia. Hoje é o único dia de folga da pré-temporada, a primeira desde a reapresentação há mais de uma semana. A delegação tricolor tenta aproveitar. Alguns esticaram de Manchester até a vizinha Liverpool. Amanhã e terça haverá trabalho em dois períodos. E alguns registros. Olha a pegadeira do homem. Olha para o Marco Felipe, bem vestido, bem trajado. A galera aí também da comissão se juntando para poder se deslocar. Muito bacana, muito legal. O pessoal tem se distraído aí também. Isso daí também é um aspecto importante, né? São mais experiências importantes sendo feitas aí lá na Inglaterra. Outro destaque é para um vídeo que a galera queria ver completo, né? Rolou a interação ali entre Adriel e Cauli e o estagiário, no Twitter especificamente, né? Postou aí o vídeo dos dois se entendendo muito bem no salão. Olha aí. Que qualidade, hein? Só um toquezinho. É, meus amigos. Adriel sabe jogar muito bem com o pé, né? E a destacou isso em algumas oportunidades. Ficou perceptível aí mais uma vez. Jogador que tem qualidade com a bola nos pés. Está doido para poder ganhar uma chance, para poder ganhar uma oportunidade. É bom jogador. Mas o Marcos Felipe não tem dado tanto espaço. Vamos ver como é que vai ser aí no começo dessa temporada. É, o Everton Ribeiro falou para a Freire Caldeira para a TNT Esportes. Vamos trazer aqui agora. Eu queria primeiro te perguntar como quer chegar num novo clube. E já vir direto para a Europa, para a Manchester. Aí conhece o De Bruyne, conhece o Guardiola. É muita coisa em tão pouco tempo, mas muita coisa boa, imagina, né? Sim, acho que é uma... É para o pessoal do Grupo City, realmente, depois fizeram uma reunião com a gente, para que a gente possa se ambientar, ver o tamanho que é esse projeto, para a gente se sentir dentro do Grupo City, realmente. Falou que essa é a nossa casa também, Então, que a gente possa estar aproveitando todos os momentos aqui, ver mais de perto onde começou o projeto e o tamanho que está hoje. Então, acho que isso é motivador para nós. Nos deixa mais próximos dessa estrutura belíssima e nos deixa mais confiante para tentar acelerar esse processo no Bahia. Eu estava ouvindo as suas entrevistas, eu vi a sua entrevista coletiva de apresentação, e você falou muito do projeto, né? Do quanto que te apresentaram o projeto, do quanto que foi cativante. Eu imagino que uma coisa seja ouvir, escutar, e outra coisa é você chegar aqui e ver, né? Sim, ver, realmente, eles mostraram o quão grandes são, quão ambiciosos eles são também. É um projeto que já deu certo com os times que eles criaram. O City hoje é campeão do mundo, o melhor time do mundo. O Girona invalida. Sim, são tantos times aí, são um grupo que tem 13 times. Então, eles deixaram claro para nós que o próximo projeto que eles querem fazer dar certo é o Bahia. Então, realmente, isso me deixou muito feliz de ver que o que eles prometeram, o que eles falaram, é real, é palpável e eu estou muito motivado. Vejo nos treinamentos meus companheiros motivados também para a gente ter um ano de sucesso. E deu para ver os registros da interação com o elenco do Manchester City ontem, né? Várias fotos bacanas e tudo mais. Queria saber o bastidor desse encontro e também saber se foi você que pediu foto para tirar foto com o De Bruyne ou se foi o De Bruyne que pediu para tirar foto contigo. Não, a gente encontrou todo mundo, né? A gente fica meio ansioso também porque são grandes jogadores, são companheiros de profissão, mas estão ali no mais alto nível disputando grandes coisas e ganhando, né? São vencedores. Então, a gente se espelha muito neles, procura estar... Em alguém específico para você? Os meias, né? Tem o Inter de Bruyne que joga o fino da bola, o próprio Bernardo que leva o time para frente. Então, são jogadores ali que eu gosto de acompanhar, de assistir e poder tirar foto com eles ali na hora que os fotógrafos falaram. Juntos, os quatro, que a gente quer tirar uma foto, fiquei animado, fiquei feliz ali de poder ter esse momento e essa interação com eles. Tá aí, rapaziada. O resto dessa entrevista, a gente vai ver lá na Sembilives, tá? Nosso outro canal. Entrevista extensa, tem à disposição na íntegra também lá na TNT Sports, feita aí pelo Fred Caldeira. Muito boa. Muito legal. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é sobre Caio Alexandre, né? Que acertou aí com o Esporte Clube Bahia. Essa informação foi muito repercutida aí desde ontem e todas as fontes estão confirmando. O Vendê também confirma, diz aí que o Caio Alexandre deve viajar hoje à noite para poder se representar e apresentar o elenco do Bahia que está na Inglaterra. E ainda diz o seguinte, o Meia já assinou o contrato com o tricolor baiano válido por cinco anos. Então, tá aí confirmado, cinco anos de contrato também para Caio Alexandre, assim como foi com o Jean Lucas, né? Boa sorte para ele, que ele possa vender muito vestindo a camisa do esquadrão, brilhar muito e vestir na camisa do esquadrão, porque qualidade e potencial para isso ele tem de sobra. E o Corinthians estava tentando ele, né? Estava desejando aí o atleta, o Bahia acabou atravessando e o presidente do Corinthians, Augusto Melo, diz que desistiu de Caio e busca atacantes. A matéria do Lucas Mousset do Orr diz isso, ó. Augusto Melo, presidente do Corinthians, em entrevista à CNN neste domingo, dia 14, comentou sobre as negociações de atletas. Ele afirmou que abriu mão do volante Caio Alexandre. Abraço, falando do Caio Alexandre, mas abrimos mão, porque queremos um meia de chegada e dois atacantes. Esse é o nosso foco. E aí ficou tentando um tempão, cara, né? Fazendo propósito, inclusive. E o foco não era essa posição. Beleza. Comentou Augusto Melo, em entrevista à CNN. Caio Alexandre vem de grande temporada no Fortaleza, o que despertou interesse de outros clubes, além do Corinthians, caso do Bahia, que tem investido para a temporada de 24. Augusto reforçou que o foco da diretoria é do meio para frente. Todos querem jogar no Corinthians, abre aspas, claro que temos problemas de dinheiro, todo grande time começa com um goleiro, defesa e meio campo. Abrimos mão do Caio Alexandre e agora queremos atacantes. É o que diz aí o Augusto Melo, né? Ele abriu mão do Caio Alexandre. Não foi o Bahia que teve capacidade é maior de contratar, não. É isso, gente. Isso foi o nosso plantão do clube de hoje. Gostou deste like? Se inscreve, ativa o sininho, compartilhe. Um abraço. Até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mário Nordeste. E você?